Agora um caso dramático, um casal foi assaltado na Avenida Minas Gerais, na região central de Governador Valadares. É, um homem abordou os dois e anunciou o roubo. A Alessandra tá chegando com detalhes dessa ocorrência. Olha Alessandra, o nome da avenida já diz assim, é na parte central de Governador Valadares, né? Agora eu quero saber que hora que foi isso e você tem informação. Boa tarde Alessandra. Boa tarde Nico, boa tarde pra todo mundo que tá ligadinho aqui no BG conosco. Ô Nico, esse crime foi praticado em plena luz do dia por volta de 10 horas da manhã e em um ponto ali de grande movimentação no centro de Governador Valadares, que é na Praça Serra Lima. De acordo com o boletim de ocorrência, esse casal havia acabado de sair de uma agência bancária ali naquela localidade quando foi abordado por um homem supostamente armado, esse homem teria chegado e anunciado o assalto. Nico, muito importante que esse casal, ele agiu de uma forma como é a orientação das autoridades, que é não reagir. Eles não reagiram, entregaram todos os pertences e esse homem então, né, levou aí esses materiais. Essas vítimas então contactaram a polícia e a polícia imediatamente fez ali a ronda e conseguiu prender um homem suspeito com todas as características descritas ali, né, por aquele casal. Só que quem vai contar outros detalhes pra gente a respeito dessa ocorrência é o cabo da polícia militar, o João Paulo Batista, que conversou conosco. Vamos ouvi-lo, Nico. Bom, durante o patrulhamento nós fomos abordados ali por populares e deram conta de que tinha acabado de acontecer um assalto ali próximo à Praça de Serra Lima. De pronto, iniciamos o rastreamento, o autor ainda se encontrava nas proximidades, foi abordado e com ele foi encontrado um simulacro de arma de fogo, além de armas brancas e o material inicialmente furtado, né, reconhecido pelas vítimas, tanto o autor quanto o material. Ele confessou ser o autor, né, segundo ele está passando por dificuldades financeiras e começou essa prática na data de hoje. A arma encontrada com ele é um simulacro, né, é uma arma inicialmente, né, de airsoft, que geralmente está sendo utilizada pelos criminosos na prática delituosa na cidade. A primeira passagem dele é essa de hoje, né, não tem histórico, não tem prontuário, não encontrei ele não. Então é isso, acabamos de ouvir aí o cabo da polícia militar, o João Paulo Batista, a respeito dessa ocorrência, como a gente viu aí também nas imagens, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Nico, é com você. Obrigado, Alessandra. A alegação dele, né, de questão de passar por dificuldade financeira, é um problema social realmente no nosso Brasil, a gente sabe de muita gente que passa dificuldades, né, não tem o dinheiro para comprar o leite para criança, não consegue comprar o alimento, não consegue comprar a fralda, isso é uma realidade geral, né. Quanto à alegação dele, é o delegado que vai ver se isso procede ou não. Mas isso não muda em nada a condição da pessoa cometer um crime de roubo. Roubo, né? Ah, mas é um simulacro. Tá, aí vai ter corrente jurídica que vai defender a pena X, a pena Y, aí não cabe a gente aqui. Mas a pessoa chega e aponta uma coisa daquela para você. Como é que você vai ficar imaginando? Não, eu vou reagir porque é um airsoft. Ah, ninguém me pensa isso não, né. Ah lá, você vê a arma, você acha o quê? Vai me matar. Não é não, mas não pode usar a dificuldade financeira como álibi, né, como uma desculpa para cometer crime. Muito pelo contrário, né, converse com alguém, busque ajuda para tentar trabalhar e conseguir o sustento da família de forma honesta. Obrigado, Alessandra, por sua informação.